E olha só galera, Matias Flukiger, que foi um dos únicos que eu chetei lá na MTV Festival, acaba de assumir a liderança do ranking UCI, ultrapassou Jordan Saru e Nino Schurter e agora é o líder após a terceira colocação no MTV Festival. O Langalinski é o brasileiro mais bem colocado na P31 e o Alex Malacarne na P38 do ranking. Então Matias Flukiger de volta colocando uma pimenta aí nas etapas de Copa do Mundo.